E a polícia vem e vai vir nesse carro aqui, cês tá ligado né mano, só noia Tá perdendo o pobre ojo porra Tá perdendo o pobre ojo porra, o cara tá te passando ai véi Ó a motoca, ó a motoca Dá tiro nele, dá tiro É o trem passando Tá perdendo o pão 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 Foi esse que te rodou Tá perdendo o pão 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 Ai ficou muito bom Não rapa, não rapa, joga na moral Joga na moral Nossa Tá perdendo o pão Tá perdendo o pão Vai com calma ai, doutor O cara é brilhozinho, tá no lojito Meu Deus O cara já tá indo lá pro pão Ô Cleitinho Ô Cleitinho Ó o cara lá esperando lá no ponto Que acaba a corrida Vai encher nosso peito de tiro Joga, joga, joga Joga, joga Mano, mano Calma a gente jogar nos seus peitos Já corre, indo pra cidade, velho Joga, joga, joga Joga, joga, joga 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 Abre os, abre os Abre os Não vai passar não, cara Vamos dar dinheiro Nosso carro tá fudido Nosso carro tá fudido Ô, boa, boa Ô Ai, boty inche de porrada, hein Menor Ó, olha que doideira Boty inche de porrada, hein Vacilão Ai, muito bom, cara Meu Deus Pode ser, pode ser